Só a vontade própria, realizações. Olá, tudo bem, pessoal? Eu sou o professor Maurício. Seja bem-vindo. Vamos lá, mais uma aula. Partiu! Hoje a aula é um tema... Finalizando aqui o estudo da potência, lembrando que nós estamos trabalhando com potência, é o quarto vídeo relativo ao sexto ano de Ensino Fundamental. Beleza? A gente vai trabalhar com a resolução de problemas. Então, tá. Um vídeo curto. Partiu. Vamos lá. Parte 4. E aí? Em um estacionamento há quatro automóveis. Em cada automóvel há quatro rodas. Em cada roda há quatro parafusos. Qual o total de parafusos desses quatro automóveis? Você vai falar... Caraca! Então, vamos ler devagar. Em cada automóvel, no estacionamento há quatro automóveis. Cada automóvel tem quatro rodas. E em cada roda há quatro parafusos. Qual o total de parafusos que nós temos em cada um no total nos quatro automóveis? Então, nós temos quatro automóveis. Correto? Cada automóvel... Se a gente pensar assim... Cada automóvel... Um, dois, três, quatro... Cada automóvel tem quatro rodas. Uma, duas, três, quatro. Está aí. Isso. De nada? Eu vou até fazer um pouquinho melhor esse desenho aqui, que a gente vai fazer assim. Eu vou até melhorar. Vamos lá. Eu tenho quatro carros. Esse carro, esse carro, esse carro e esse carro. Cada carro aqui tem... Cada carro tem quatro parafusos. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Cada parafuso... Cada roda tem quatro parafusos. Um, dois, três, quatro. Você está entendendo? E a minha pergunta é... Caracas! Quantos parafusos nós vamos ter ao total? Ok? Então, a gente vai pensar assim... Puxa, professor! Caracas! Como é que eu vou fazer essa conta? Tá? Quantos parafusos eu vou ter ao total? Pelo amor de Deus! Então, aqui eu teria quatro, quatro, quatro. Cada um aqui tem quatro. Quatro, 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 quatro. Aqui também tem quatro. Cada... Vamos lá. Cada aqui tem quatro, 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 quatro. E aqui? Quatro, quatro. Caracas! Como é que eu podia fazer essa conta mais rápido? É simples. Isso é uma potência. De potência do número quatro. Beleza? Então, tá. E daí, professor? A gente vai fazer o seguinte. Como cada carro... Cada carro tem... Cada... Os quatro carros... Cada quatro... Os quatro carros... Eles têm... Quatro rodas... E cada roda tem quatro parafusos. A gente vai fazer quatro ao cubo, tá, pessoal? Tá bom? Porque... Um quatro é do carro... Um quatro é da roda... E um quatro é dos parafusos. E a gente vai fazer isso com uma forma de potência. Correto? Então, ficaria quatro vezes quatro, vezes quatro. Quatro vezes quatro, dezesseis. Dezesseis vezes quatro, sessenta e quatro parafusos. Essa seria a nossa conta. Beleza? Se a gente fosse contar todos esses quatro e somar todos eles, nós iríamos encontrar sessenta e quatro. Tá bom? Ou seja, sessenta e quatro divididos por quatro dá um, sobra dois, são dezesseis números quatro. Quatro é para a primeira, quatro é para a segunda, quatro é para a terceira e quatro, 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 quatro. Então, você já tem quatro aqui, quatro aqui, quatro aqui. Se a gente fosse somar todos esses quatro, daria um dezesseis quatro, dezesseis vezes quatro, sessenta e quatro. Não precisaria, bastava resolver na forma de potência. Outro exercício. Vamos lá. Considerem o seguinte problema. Com apenas oito laranjas, formei o meu pomar. São grandes e formosas, bonitas, de só olhar. Cada uma com oito galhos. Cada galho com oito ramos. Cada ramo com oito frutas. Contando com paciência. O número de frutas que encontrarei e na forma de potência, eu escreverei. Poema. Beleza. Mas você vai se ferrar para fazer isso aí, né? Então, nós temos oito galhos. Beleza? Então, você vai ter lá. É parecido com o outro. Tem oito galhos. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cada galho tem oito ramos. Ixi. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Cada ramo tem oito frutas. Caracas. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Meu Deus, professor. Como é que elas vão fazer essa conta? Simples. Tá? E com base no exemplo anterior, a gente mostrou aqui como é que a gente poderia fazer. Então, eu não preciso agora mais mostrar, porque esse último ramo que tem aqui, ele vai abrir oito. Então, vai ficar oito para cada um. Então, eu vou ter oito, 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 oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Caraca, você vai só marcar esses oito. Esse é para o primeiro ramo. E lembrando, né, cada ramo tem oito. Professor, esse número vai dar enorme. Sim, vai dar enorme. Por isso que nós vamos estar trabalhando com a potência de oito. Oito, quantas vezes? Uma, duas, três. Eu vou fazer oito elevado ao cubo. E oito vezes oito vezes oito. Se a gente fosse contar na mão, nós íamos sofrer. Oito vezes oito, sessenta e quatro. Sessenta e quatro vezes oito. Oito vezes quatro, trinta e dois. Oito vezes seis, quarenta e oito. Quarenta e oito com três. Por isso que é difícil contar na mão. Porque dá quinhentos e doze. Oh! Isso mesmo. Você tem que contar quinhentos e doze. e quinhentos e doze. Só com curiosidade. Dividido por oito. Sabe quantos tracinhos? Sabe quantos oito a gente vai fazer? Oito vezes seis, quarenta e oito. Sobra três. Trinta e dois. Sessenta e quatro, o número de oito. Meu Deus! E essa é a tortura. Isso mesmo. Beleza? Valeu!